A CIDADE NO BRASIL 5 Jardas que vai ter a primeira descida Mais uma vez a tentativa de jogo corrido, mais uma vez uma falta na jogada Falta na jogada, offside, torneio 99 Corinthians, 5 Jardas Pega agora o jogo corrido Batilou por ali o PEN Obrigado! 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 Último da casa, começando bem. Tem falta, tem falta. Falta na jogada, offside do meu país, em vez de Corinthians. A metade da distância com o jogo, repetiu o pai. Break it! Break it! Break it! Break it! Break it! Break it! Respeccati! O jogo é o jogo corrido do Corinthians na primeira pra 10 com Ben Jones. Jogo corrido com Ben Jones. Falta na jogada. Rude, número 91, Corinthians. Quase, quase, quase a interceptação. Quase, quase, quase. Quase, 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 quase. Falsos tarde, número 87, Corinthians. Fico jogando s蛇 na parte da terceira descida. Terceira descida. Vamos aí a come Eine und Por o jogo é stressed, então é um perigo pro Corinthians mesmo no punch. Falta na novidade. Movimentação ilegal para o 27 Corinthians. Cinco jadas de... Eu já tenho bandeira amarela mesmo. Forma da jogada. Rondino número 23 de Alavá. Dez jadas repete a descida. Pante para o Corinthians. Vem dois! Após o chute rua número 98 de Alavá. Dez jadas de vir à descida de Alavá Peiros. Vem dois! 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 Aplausos Agora sim, né? Agora a minha luta linda chegou, né? Pararam o Max Com o Cypress Vai, Mau, Dijana, vai! Bem desenhado, né? Eu parei agora a defesa do Max E o Corinthians e os Superworlders. Ação pela primeira, pela segunda e na terceira, paulada nele. Vamos lá, Força! Obrigado, Força! Para a primeira, paulada nele. É... Aplausos Aplausos Bom giro agora por ali, se livrando dos cegos Aplausos 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 Time out, Jaraguá. Número 16, Jaraguá Peques. 10 Jalas de festa descida. 25 Jalas de festa. É o Guilherme Peques, 6 de jogada. Olha o Guilherme Peques. Vopeu. Vamos dar uma jogada. Bolsa de número 99 e Corinthians. 3 Jalas. Aplausos Julian Vai, vai Dois, chega a corpura ali Viuas fotos na jogada, interferência de passe, número 21 Corinthians Boa pessoal, Claude, número 11 Corinthians Boa vez, boa convidada, primeiro, decida da barça O que a perna vai acontecer Vai, vai, vai Vendor Julian Banks Vendor Julian Banks Duas voltas na jogada. Durante o retorno, botão ilegal, número 70 Corinthians. Após o técnico da jogada, com luta esportiva, número 70 Corinthians. Com uma grande jogada, a volta foi na jogada, a volta foi na cidade. Power! 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 Após o técnico da jogada, a volta foi na cidade, número 69 Corinthians. 15, já perde a descida, perde a descida. Corrigindo, número 8. Power! Power! 1, do Jaraguá. 0, do Jaraguá. 0, do Jaraguá. Salão! 1, do Jaraguá. 2, do Jaraguá. 1, do Jaraguá. O Moutio é inteirinho na bola. 0, do Jaraguá. Podia ser crucial. Olha aí, Popó, tem mais um punch pra escapar do retorno do jeito que eu vi. Max, mais uma vez. ... ... ... Grande arrancada de Mauá, camisa número 43. Não faça! 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 Ai, defesa! Não faça! Não faça! Tem falta na jogada! Falta na jogada! Holding número 78, ataque! Tem que atacar o segundo, de repente ele é vencido! Corrigiu o número 76! Passe incompleto de, por enquanto só tá dando rei. Passe incompleto de, por enquanto só tá dando rei. Passe incompleto de, por enquanto só tá dando rei. Passe incompleto de, por enquanto só tá dando rei. Passe incompleto de, por enquanto só tá dando rei. Passe incompleto de, por enquanto só tá dando rei. Passe incompleto de, por enquanto só tá dando rei. Passe incompleto de, por enquanto só tá dando rei. Aplausos Falso Start, número 18 da tarde 5 Jardas já pede a primeira decida Time out trade breakers Aplausos Falta na jogada Condutante continua, número 53 Corinthians 15 Jardas já pede a primeira decida Falta na jogada Falso Start, número 56 Jardas já pede a primeira decida Aplausos 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 Final do terceiro ineffective Aplausos Aplausos Flumin Bloco Aplausos 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 O que é isso? Aplausos Aplausos No começo O que foi isso! Um reclamo! Aplausos Não, assim, acabou. Não tem mais o que fazer. Tem que ir lá pro Emo. Violência ao passador, meu 56 já lá vá. 15 já, na espécie da Política. Faz a mesa! Me pega! Talvez tenha feito mais. Me pega! Me pega! Fala na jogada. Formação eleitoral do Olimpí. Subi-se, joga, 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 joga. Não, só o Dago! Não, só o Dago! Não, só o Dago! Não, só o Dago! A torcida junta o entrou no jogo Outra pauta Olha, salva de balas para a Johnson, da equipe do Torista do Torcedor. Vamos lá, Pedro! 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 Aplausos! Aplausos! Aplausos 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 Passe incompleto, tentou que eu me taca pra ele. Lá dentro! E agora é o Cimiroli! Foi feito de toda maneira. 39 jogos e nem tô ao drop. Quem cai do Mococa. O cara que realmente sabe, mano? É o Cimiroli! É o Cimiroli! Ajoelho bem que está. Vamos ver se vai dar pra zerar o relógio aí com uma ajoelhada só. Acho que não. Talvez mais uma, mas faltam segundos aí pra história ser feita aqui em Jaraguá do Sul. E agora é o Cimiroli! E agora é o Cimiroli!